Bom dia pra você, agora são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira começa agora. Uma mulher de 23 anos foi presa depois de forjar o sequestro do próprio filho para extorquir os avós da criança. Eram quatro da tarde quando a mãe chegou à delegacia. Para preservar a identidade da criança, nós não podemos mostrar o rosto dela. Segundo a polícia, ela teria simulado o sequestro do próprio filho de um ano e três meses para extorquir os avós do menino com quem ele mora. Primeiro, ela deixou a criança na casa de uma amiga da família, dizendo que iria resolver os problemas e voltaria logo. Depois ela me ligou, aí ela perguntou se o neném estava bem, eu falei que estava bem, que o neném estava dormindo. Aí ela falou que se fosse mais meio dia ela ia buscar a criança. Deu meio dia e nada de ela ir buscar a criança. A mãe chegou até a utilizar um batom para fazer uma maquiagem no olho da criança como se fosse um hematoma feito pelos falsos sequestradores. Ela enviou, por meio de um número restrito, essa foto ao pai dela, avô da criança, para cobrar o resgate no valor de 7 mil reais. Os avós da criança estavam em choque. O avô chegou a ler algumas mensagens de ameaças que recebeu da própria filha. Porque a foto do seu neto, todo ferido, todo feridento, ela mesmo fazia essas chantagem comigo. Qualquer erro, quem vai morrer vai ser sua mãe. Ele também conta que já iria sacar o dinheiro do suposto resgate. Chegou a pensar em pagar esse resgate para ter o seu neto? Pensei, claro, e aí ia tirar o dinheiro, vai tirar e pagar o meu neto. Você não sabe, a dor que o pai está sentindo. O avô já adiantou que vai pedir a guarda do menino. A mãe, de 23 anos, tem um casal de filhos. O menino, de um ano e três meses, e uma menina de quatro. Ela está presa, acusada de extorsão e falsa comunicação. O prefeito eleito de Maraã, Luiz Magno Praiano de Moraes, foi preso ontem à tarde, suspeito de envolvimento na morte de Cícero Lopes, que era prefeito no município, e foi assassinado em fevereiro, em frente à casa dele. Luiz Magno foi preso em Tefé e trazido para a capital. O prefeito foi levado ao IML e depois ao centro de detenção provisória masculino. Chuva acima da média causa estragos aqui na capital. Oito ocorrências foram registradas nas últimas 24 horas. O muro de um cemitério desabou. A repórter Marquilze Pereira tem as informações. Pois é, a força da enxurrada quando chove aqui nessa esquina onde nós estamos é muito grande. E ontem não foi diferente. Foi tão grande que derrubou parte do muro do cemitério aqui nessa área da cidade. Todo esse trecho aqui desabou. Por pouco, as sepulturas que estão ali em cima não vieram também para esse lado daqui. A área foi interditada. Já foi feito um levantamento do que precisa ser feito para reconstruir o local. Aqui onde nós estamos, tinha um jardim que os moradores aqui do local fizeram. Com várias plantas, flores, tudo foi destruído. A preocupação agora é com o restante do muro, porque a estrutura está comprometida. Mas a Defesa Civil já esteve aqui no local. A orientação é que os moradores não fiquem aqui próximo ao muro, se afastem um pouco. E os custos para a reconstrução do muro já estão sendo viabilizados aí. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Obrigada Marquilze. Só reforçando, essa ocorrência foi no São Raimundo, zona oeste aqui da capital. E a polícia prendeu 14 suspeitos de envolvimento em roubo de carros aqui na capital. As ações vinham de dentro de presídios. A operação Trenó aconteceu em vários bairros da capital e em presídios. 14 pessoas foram presas, 6 no centro de detenção provisória masculino e 2 no IPAT. A operação desarticulou uma quadrilha que fazia roubos de carros aqui na cidade de Manaus. Segundo a polícia, a ação era comandada por pessoas que já estavam presas dentro da penitenciária. O grupo já era investigado há 5 meses. Ao longo desse tempo nós viemos prendendo alguns elementos por roubo a residência, roubo a veículos. E hoje, fim do, com cumprimento de 14 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Janderson Costa, de 22 anos, o maluquinho. Jefferson da Silva, também de 22 anos. O Toro e Sérgio Henrique comandavam as ações de dentro dos presídios. Na operação, foram apreendidos um revólver calibre .38 com numeração raspada, 6 munições intactas, um kit de adulteração de chassi, 5 celulares, um rádio de viatura e placas que seriam usadas na adulteração de veículos. Há empresas credenciadas para a confecção de placas do Detran, que aí, com certa facilidade, eles também conseguiam essas placas para colocar em carro roubado. O centro de Manaus fica movimentado no fim do ano. 70 mil pessoas passam diariamente por lá. Mesmo assim, o faturamento está abaixo do esperado. E olha que muita gente já recebeu o 13º salário. Começou o corre-corre. O clima de Natal parece que acendeu o desejo do amazonense. O empurra-empurra é normal nessa época do ano. A gente fica preocupada em dar o melhor presente aos nossos familiares, né? Essa pensionista já garantiu a lembrança dela. Comprar para dar de presente para minha amiga oculta, mas já comprei já. Já esta universitária foi de loja em loja e fez aquela pesquisa básica. A gente estava com a lista, deixamos até algumas coisas de lado para economizar o dinheiro, né? Porque está difícil. Apesar da crise e do período chuvoso aqui na capital, a expectativa da CDL é que pelo menos 70 mil pessoas passem todos os dias pelas ruas aqui do centro para as compras de Natal e de Ano Novo. Esse movimento todo nesta semana de Natal tem nome. 13º salário. 2 bilhões de reais foram pagos para 900 mil trabalhadores em todo o estado, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. De acordo com a pesquisa da CDL, 37% do décimo dos amazonenses serão para pagamento de dívidas e 36,5% para compras de Natal. E 26% devem investir o dinheiro. Aqueles que estão falando que vão guardar dificilmente, vão realmente utilizar para compras nesse final de ano. Então, talvez com isso a gente possa ter aí uma luz, uma tranquilidade para que a gente possa tentar iniciar o 2017 de uma forma diferente que entramos em 2016. Esse industriário já sabe o que vai fazer com o décimo dele neste Natal. Melhorias na casa, exatamente. Eu acho que é mais necessário para uma família, né? Ter uma casa bem equipada, que é o lugar que você descansa quando chega do trabalho. Por causa da crise, os lojistas pretendem pelo menos bater a meta do ano passado, quando conseguiram vender o estoque de Natal e Ano Novo. A gente está trabalhando para manter os 50, 70% de venda em relação ao ano passado, porque ano passado foi 100%. Baixamos o preço para poder todo mundo ter como fazer seu vestuário para o final de ano. Com crise ou sem crise, com muito ou pouco dinheiro, o bom é ver o centro movimentado nesse fim de ano. Até porque ninguém abre mão de comprar um presente para o familiar, principalmente agora, né, no Natal. São 10 horas e 9 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho